Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, vamos lá continuar a nossa série, beleza? Vamos lá então jogar o estado de final contra o Mila da Liga de Campeões, beleza? Olha só, ele tocou a setinha vermelha, mano, a setinha vermelha vai dar problema pra eles. Mas, vamos lá então, sem enrolação, que eu tô bastante empolgado pra jogar e quero ver o elenco deles né cara, deixa eu ver. Aldegane, nunca ouviu falar desse goleiro, Christian Zapata, Max Cési, Desilvestre, Abate, Polly, Kevin Prince, né, Kevin Prince, Boateng, Montari, Robinho, olha o Robinho tá jogando ainda hein, Alsharawe e Schwarz, né, esse Schwarz aí é o jogador clássico, ele é austríaco né. Beleza, o nosso saque tá escalado com o Bruno Lehm, Bonsac e eu, Jonathan e Santos, Jesse Pabrigas, Fasquerano, Jajawa, Daniel Alves, Sorbonic, Piquet e Vitor Valdez, beleza? Vamos lá então, ó, aqui no banco tá o Neymar, né, Pedro, Neymar tá com a fadiga bem alta, então não vai jogar como titular né. Aqui Niesta, aqui o Messi, o Messi que já tá no lugar do, do Bonsac, né, sei lá, do Borno Lehm, tanto faz. Mas ele podia ser titular cara, eu sempre começo não é titular, sempre quando ele entra ele faz gol, faz estrago e não é titular mano, como é que pode uma coisa dessa? Vamos lá, ó, carregou rapidinho. Vamos lá então, velho. San Siro, mano. É a primeira vez que vamos jogar no San Siro, cara. Aqui no PES, né, em vídeo também, pra falar a verdade. Nunca cheguei contra o Milan em vídeo. Nem contra, ah, então até em Tjá. Nunca cheguei contra o Milan mesmo, né. Beleza. Estádio bonitão, cara. Olha, o cabelo do Cristiano Zapata é muito da hora, hein. E agora cada partido é definitivo. É o Filipe Boateng. Montari. Robinho. Esperando, ganhando Alves. Fábio, ganhando Alves. Fábio, ganhando Alves. Fiquê. Fiquê. Alves. Só craque, moleque, só craque. Faltou bala até ali, né, mano. Vamos lá, então. Espero que seja um jogo de bastante momento. Um jogaço. Não só da minha parte, mas do Milan também. Porque Milan, de verdade, pode ser até um filme ruimzinho, né, hoje em dia. Mas no videogame é outra coisa, cara. O videogame Milan é pelão. Todo mundo gosta de jogar com eles. Vamos lá. Partiu. Está bem Robinho, hein. Encobrimento. Batei errado. Robinho. Beleza. Aí mesmo. Tá, mano. Já abriu no placar, um a zero. Tão fácil assim, mano. É, com o meu mulher capelão vai ser fácil de fazer gol, cara. Sinceramente, porque essa jogadinha aqui foi pra... Pra parar muito fácil, meu jogador. Pichinha, zapata, passou seco. Mas tá lá. Gol que importa. Um a zero, mano. Olha isso. Aqui eu nem perdi o R1, tá ligado? Só fui joguinho com a analogica. Ele tá bem apelando o personagem. Olha lá. Um a zero, fora de casa contra o Milan. O do Barcelona. Olha o Xaraui. Olha. Mostra o nosso gol. Já tentaram ali. Isso que é jogo. Isso que é time adversário digno, tá ligado? Isso que a gente quer sempre, mano. Fizemos o gol e já atacaram. Já tentaram. Boa. Isso aí, mano. Aqui mesmo, hein. Tá lá, mano. Golaço. No ângulo. Que isso, hein. Essa não tinha como pegar mesmo, não, hein. Que isso, mano. Valeu, Jonathan dos Santos, pelo passe. Olha só. Deixa lá pra mim, lá na frente. Certinho. Olha só. A bola foi reta. Nem pegou curva, mano. E tá lá. Dois a zero. Após 34 minutos. Olha lá, Bernolene. Isso mais tu, hein. Vai lá, Bernolene. Vai lá, mano. Deixa eu fazer. Boa, boa. Tá bom. Olha, certinho. Um vai. Ah, como que você estrapalhou. Tá bom. O certinho passa. Eu toquei um triângulo ainda. Tacou no pé do cara. Olha, bom saque. Oh. Olha. Ah, eu achei que o goleiro ia segurar, mas... Bom saque deu uma pressãozinha ali, o goleiro teve que espalmar. Ah, eu bati o escanteio? Esse técnico tá maluco, mano. Olha lá, vai. Que isso, aconteceu? Ah, o Jornal do Santos. Ele ia bater pro gol, mas... O cara... Atrapalhou. Eu... Boa, Jornal do Santos. Valeu, mano. É difícil fazer gol de cabeça assim, cara. Fusamento normal. A maioria de gol de cabeça é descanteio, né? Mas tá lá. Hat-trick, mano. Missão Ciro. 3... A 0, mano. Olha lá. Gente, sem chance pro goleiro. Já vou cruzar certinho também, hein? Sem chance pro Cristiano Zapata. Passou pra mim. 3 a 0. Olha, certinho. Gol, goleiro. Vai terminar o jogo. Aí. 3 a 0 foi o resultado do primeiro jogo. Gols aos 20, 54 e 83. Grande jogo, hein? O que seguramente vai dar muita confiança aos visitantes. Gols aos 20, 54 e 83. Beleza, ganhei sete e meio. Tô com seis gols, né? Aí, campeões. Quatro passes concluídos de seis. Beleza, agora é o jogo contra o Almeria, beleza? Vamos lá, então. Vamos em primeiro na liga. 14 pontos diferentes do Atlético de Madrid, cara. Pelo amor de Deus. O jogo tá muito fácil, cara. Tá muito fácil. É, daqui a pouco tem jogo contra o Valencia. Não espero não jogar para eu jogar... O jogo de segunda mão contra o... Contra o Milan, né? Vamos lá. Boa, valeu, Neymar. Ai. Mas tu... Que isso, derrô? Ah, tem pedido, velho. Errar os dois aí, os dois. Do nervoso aí, chutar. Do nervoso. Caraca. Aqui mesmo, hein? Tá lá, mano. Muito fácil. É muito apelão esse chute, velho. Também precisão de chute 99, potência de chute 98 ou sei lá, 99 também. Aí tá muito apelão, cara. Olha só. Olha lá. Um. Ah, zero. Em cima da Almeria, fora de casa. Você tenta não dar assistência, mas tá difícil, cara. Sempre que eu dou o passe ali, daquela intermediária ali, eu erro o passe. Vou ver se tá impedido. Tá complicado, mano. Olha eles aí, o Marre é louco. Olha. Falta, hein. Esse time machucado, velho. Tem que ser o batidor de foto também, era o batidor de escanteio. Aí. Aí. Nossa. Nada a ver. Olha. Um saco. Bate. Tem que bater ali. Lista. Aqui as fábricas. Boa. Aqui mesmo. Nossa. Nossa, confusão. Pega. Bateu. Bicicleta. Hahahaha. Que isso, velho. Olha isso. Queria pegar de bicicleta ali. Loco, hein. Nemar desviou, caralho, mas por que tu fez isso, mano. Saiba lá, Deus, o que aconteceu ali, mano. Beleza, vai terminar o primeiro tempo. Beleza. Ele tá divertido até agora, mano. Olha o Caio. Que isso, hein. Boa. Saiu posição de impedimento, cruzei. Vai. Ah. Tem que se sentar no outro canto, Fabio. Mas tá bom. E certo em cruzamento, né, hein. Ah, olha isso. Acabaram com o meu gol de cabeça. Que isso. Entendi não, bom saco. Entendi não. Aqui mesmo, vai. Finalizar o jogo. Tá de boa. Ai, ai. Eu tô meio chatinho já, né. Na hora de fazer mais um golzinho aí. Tá lá. 2 a 0. Finalizando o jogo. A partida. Valeu pelo passo, não lembro quem foi. Fez só marcar a assistência ali. Vou sair no final, viu? Saiu. Deixa eu ver quem foi. Foi o Vinicius, eu acho. Olha aí. Terminou a partida. 2 a 0. São Dominaria fora de casa. Grande jogo, hein. Tá. 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 Beleza. Deixa nos comentários aí. Eu acho que não vai ser necessário, tá? Mas só pra enfeitar a habilidade e pra deixar tudo vermelhinho depois, né? Quem sabe um dia eu deixo aí a habilidade de defesa também no vermelho, né? Tem como deixar, tem como. Tá ligado que tem como. Ah, velho. Acho que não vai contra o Milan não, hein? Cara, não pouparam aqui, ó. Próximo jogo já contra o Milan? Eu tô bastante cansado. Pelo jeito, acho que eu não vou jogar o próximo jogo, né? Mas vamos lá. Também já tá sagrado, já. Mesmo que eu não for jogar o jogo contra o Milan, eu vou dar uma assistida lá pra ver como é que vai ser. Não vou simular resultado, não. Isso, pega, pega. Isso. Isso, mano. Eu nem sabia que ia estar impedido, tá ligado? Eu falei pra ele pegar mesmo, só pra... A bola não ser deles. É melhor continuar o jogo do que ficar parando, né? Um bom passo através da defesa. Oh, ah, muito fraco. Eu peguei a espalmar, mano. Em mar... Uh... Sou perto, hein, cara. Aqui mesmo? A trave? Não... Não... Fique resistência do gol já, mano. Nossa. Desagradar... Uh... Saiu pela entrada do Messi, hein. Aí sim. Vamos lá, mano. Faz a história aí. A padiga tá bem alta, né? Por isso que eu já saí, já. Olha isso, hein. Olha isso. Só falta fazer. Ah, tem que te palmar. Esse goleiro nunca te palma, velho. É uma boa jogada do Messi, já. Olha, já pegou de novo, já. Tocou. Vai fazer. Que isso? Ah, Pedro. Que isso? Era pra fazer, mano. Olha! Messi no pau, mano! Caraca, travessão, mano. Meu Deus. Boa, Carlos. A finaliza a partida agora. Acabou. Beleza. 0x0. Tá bom. Um bom resultado, né? O que foi o jogo. Valencia buscou mesmo. Merecemos um empate. Tanto como eles também mereceram, né? Vamos lá agora. Chegou agora o jogo contra o Milan. Não sei se eu vou jogar. Porque... Escalaram esse jogo agora. Não era pra ter jogado. Ah, falei? Não fui. O que eu vou fazer? Acho que eu vou assistir, cara, o jogo. Não, vou. Agamon te assistir. Beleza. Ih! Rapaz. O Lee Marcelli, por quê, cara? Por que logo o Lee Marcelli, mano? Mas, cara, essa parte de final de final está bem fraquinho, cara. Ó, Tottenham, Chakra, Donetsk. Juventus e Manchester. Marcelo e o Lee Marcelli. Poxa. Contra o meu ex-time. Meu ex-melhor time, né, cara? Braga. Nossa. Braga e... Zenit. Cara, ser difícil já contra eles, hein, cara? Ser difícil. Meu Deus, hein. Vamos lá, então. O jogo agora contra o Levante, né? E quantos jogos já, mano? Um, dois. Um, dois, três, né? Eu dei três jogos. Quatro, cinco. Beleza. Próximo vídeo tem Real Madrid. Ah, próximo vídeo tem Real Madrid. Tem Real Madrid, tem Liga de Champions e tem a final da Copa do Rei, né? Beleza. Vamos lá, então. O jogo contra o Granada, não. O Levante. Logo depois, o jogo contra o Granada, ok? Temos 14 pontos de diferença. 13 pontos de diferença. O Atlético de Bilbao. O Atlético de Madrid caiu pra terceiro. E o Atlético de Bilbao subiu pra segundo, né? Beleza, ó. O Barcelona empatou com o Mila 3x3 no jogo passado, né? Mostrou que o Mila buscou mesmo. Mas no resultado ficou 6x3 no agregado. Ok. Vamos lá, então. Levante aí. Estádio Grand Chaco. No caso do Levante. A gente já pode ser campeão, cara, né? Se você viu aqui. O Atlético de Bilbao bobear o Atlético de Madrid também. O Atlético de Madrid subiu pra quatro, né, cara? Agora que eu ouvi. Aí sim, o Atlético de Madrid, finalmente. Simão. Bom saque. Bom saque. Não quer dizer que o bom saque foi o melhor jogador da partida. Enquanto o Mila, velho? Enquanto eu estava fora? Sério? Aí sim, hein? Aí viu o cara fechar o trique e nem sei, tá ligado? Vamos lá. Ah, mano. Vou parar de tocar, na moral. Nunca dá certo. Quando cheguei aqui. É bem difícil dar certo. Boa. Não, eu acredito, velho. Nossa. Troco de barranco ali geralmente segurando, puxando, dando carrinho. Caraca. Tá bom. Aí cara, nunca dá certo ficar tocando, velho. Só não passa. Tem que chutar mesmo, tá vendo? Tem que dar uma de fominha, velho. Boa. Vai lá, bom saque. Nossa, isolou, mano. Que isso, Juiz? Ah, foi na bola, mano. Foi na bola, cara. Certeza. Olha só. E aí, eu tô falso. Boa. Não dá impedido, hein? Vai. Ah, não, cara. Tipo, desligou, cara. Não atrasa, pelo menos. Ah. Merda, mano. Isso é um grande gol, cara. O Fabio já tem... Um passo incrível, cara. Na moral. Aí, galera. Não pode começar a empatar. Já começa a palhaçadinha, né, cara. Não pode começar a empatar e a perder, que... Mas, né, já começa a jogar de outra forma, já, né, velho. Aí, não tem nem como ganhar. Bom saque. Demorou demais, mano. Valeu, Song. Boa. Não. Não, cara. Não joguei diagonal pra baixo, cara. Muito causeiro. Ah, velho. Eu vou sair. Não. Aí. Nunca... Sem quando a máquina começa a apelar, já tem um carinha aqui na frente. Só pra não perder a cabeça, ó. Incrível isso, né. Vai, Néstos. Mas tu... Pegou pra um saco. Pega. Vai, vai. Ah, acabou. Boa. Acaba esse jogo logo, porque... Tá chato já. Não pode empatar e perder, que a máquina já começa, né, cara. Mas, de verdade, de um jeito que... Não tem como te jogar. Beleza. Agora a jogo contra a Granada. Temos 13 pontos ali do... A teste de Bilbao, né. A gente tá dando molinha aqui, velho. Tá dando molinha. A gente podia ser campeão já, eu acho. Eu acho. Mas, vamo lá. Não, acho que não dá pra ser campeão ainda não. Falta nove rodadas. Não, sete. No caso. Acho que não dá pra ser campeão ainda não. Ah, mas eu nem coloco... Mas, você nunca tá melhor que ninguém quando são físicos, né, cara. Tudo dá raiva. Olha o Cocorinha aí, The Game. O Cocorinha tá jogando Granada, mano. Isso é louco, hein. A parte dessa transmissão estaremos com Julio Maldonado Maldini e eu mesmo, Carlos Martinez. Adelante, Julio! A Madrid subiu pra terceiro, cara. A teste de Madrid caiu pra quinto. E o Valencia subiu pra quinto. Ah, que tipo tadíssimo, hein. A vaga pela Champions League tá muito aberta ainda. Até o segundo, pelo menos. Ah, Arata. Vamo lá, então. Boa, daqui mesmo. Ah, valeu Alex Sanchi. Golaço, hein. De primeira, mano. Que tá lá. 1x0 em cima do Granada, fora de casa. Grande passo, grande passo, grande passo, grande passo Alex Sanchi aí, triângulo. A partir de primeira. Mesmo canto do goleiro. 1x0. Boa, valeu Fabio. Grande passo, hein. Ah, vai então. Pega Alex Sanchi. Ah. Um dama com tudo ali no gol. Toma lá então, golaço. Tiro cego, hein, mano. Tiro cego, mané. Que isso. Grande gol. Que isso, golaço. Olha só. Tocou em falso. Bola veio pra mim. Ajeitou ali. Tocou de direita mesmo. Tá lá. 2x0. Vai então, Alex Sanchi. Intribuir. Ah, mano. O gol não chegou pro cara. Vai lá então. Ah, era pro Neymar, velho. Vai, Fabregas. Tinha mais espaço por mandar. Vai, Fabregas. Boa, golaço. Nossa, é andando ainda. Ah, haha. Cara, Fabregas acho que é o sub-artilheiro daqui, hein, velho. Se eu não me engano, é o sub-artilheiro. Depois de mim, ele é aquele que é mais gol. Eu acho. Vamos ver depois. Mas tá lá. Grande gol do Fabregas. Cruzou. Dominou de cabeça ainda. Pugou de primeira. Voleio. 3x0, mano. Nossa, o Cocorim, mano. Eu trabalho agora, hein. Primeiro jogado do Cocorim. Vamos lá, Rastrick. Ah. Espeço, hein, mano. Olha o Mopa. Pega a bolsa, bonitinho. A gente tá querendo fazer gol também, hein. Cocorim. Al Arab. Desolou de cabeça. Olha o Al Arab de novo. Pegou rebote. Ih. Deu mole. Era o pegado de primeira. Não vai conseguir mais não. Nossa, quase fez ainda. Só o que eu falei que não ia conseguir mais. Do Dovich. Gente, chute. O intervalo desse tá vendo merda aí, hein. Nos finalzinho de jogo. Olha, Nayão. Nem deu replay. Vai. Fabregas. Uh. Uh. Diviou. Não se isolar. Ainda bem que diviou. Vamos lá. Cabeça. Beleza. Terminou, galera. 3 a 0. 2 gols meus. 1 do Fabregas. Grande jogo, hein. Grande resultado, hein. Depois dessa... Esses 3 empates seguidos aí. Até que foi um ótimo resultado pra gente ter ganhado aqui. E se afastar um pouco aí do... Atrás de que na tabela. Não que eles tenham perdido, mas... Se afastar por causa do tempo, né. É a primeira rodada. Já vai atrasando um pouquinho eles, já. Eles nem jogaram ainda. Vamos jogar contra o avalado ali. Mas com certeza eles vão ganhar. Tá bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o seu like e o seu favorito, mano. Isso ajuda bastante, beleza? Antes de finalizar o vídeo aqui, gostaria de falar pra vocês. Tá rolando uma votação lá no Facebook, tá? Semana que vem eu vou fazer... Uma semana de uma só série. E eu tô deixando lá no Facebook pra vocês votarem qual série vocês querem, beleza? Por enquanto GTA tá ganhando disparado com 8 votos, né. O modo carreira tá lá com 5 votos. E a Master League tá com 1 voto ainda. Mas se você quiser modo carreira ou Master League ainda, dá tempo de você lá votar. Ou se você quiser GTA, pode ir lá votar também. Não tem problema. O primeiro link aqui é da descrição, tá? É o post fixado do grupo. E só vocês de lá e votar o jogo que vocês querem na semana que vem, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal que está na descrição. Não esqueça de se inscrever no meu canal também, né. Pra quem não conhece, eu posto vídeo de segunda a sábado às 8 horas da noite, beleza? Então é isso. Até segunda. E nós. Fui. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.